Ele tava numa rua mó devagar, cara. Pô, pra mim ainda apareceu o limite de velocidade. Puts! Irmã do céu. Tu tá, velho. Tu tá causando. Olha lá, agressão! Vambora, vai embora, agressão, agressão, vambora. Vai embora. Desce, esquece, crowdio, 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 crowdio. Porra, Lima, caraca, velho. Não ia posicionar o carro, velho. Agora nós perdemos os 2 mil pontos que a gente tava, velho. Mil do outra vez e os 970 de agora. Tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá com a galera do CS fingindo que nada aconteceu, velho. Relaxa, amanhã não joga mais. Quinta não joga... Quinta não vai...